e fala pessoal tudo em paz e hoje bairro cidade universitária e dá uma olhada aqui na rua e tá bem próximo logo ali depois dessa fábrica é a faculdade estadual a ufca aqui por trás você vai descer direto vai para unileão e a gente tem essa maravilha de imóvel aqui ó o terreno 10 metros por 30 de fundo aqui nesse bairro e é muito difícil um terreno com essa largura e profundidade então assim é uma casa com bastante espaço você pode ver aqui que tem um chuveirão é uma mini piscina na realidade garagem dá para você colocar aí três quatro carros cobertos tranquilamente e esse espaço lateral desse nosso imóvel que maravilha daqui a pouco a gente vai até o final e é isso aqui ó a casa toda no porcelanato olha a qualidade dessas portas todas em madeiras maciça cerca elétrica circuito de câmera e aqui a gente entra na sala de estar e você logo vê que são cômodos bem espaçosos sala de estar e jantar acoplada e aqui a cozinha dividida em uma ilha e pronto aqui um primeiro dormitório o primeiro dormitório escritório o telefone telbras aí aqui você vai ter a ilha em granito bancada e uma cozinha bem espaçosa e o opção aqui é a área lateral e você vai ter as janelas ventilação dos quartos lá no fundo dispensa mas vamos primeiro aqui nos dormitórios é um imóvel com quatro dormitórios sendo dois deles suítes então a gente já vê o primeiro aqui vai estar um pouco escuro e a luz está cortada olha também nesse quarto é enorme aqui o banheiro social já com boxe bancada com cuba sobreposta vasos de alta qualidade já com nicho lá no banheiro olha o nicho aqui vidro espelho na realidade aqui a primeira suíte todos os dormitórios são enormes o banheiro o outro banheiro aqui você vê que está um pouco escuro na realidade aqui gente é a iluminação toda em LED também olha só diferenciar o porta do quarto tá toda na madeira maciça e aqui o quarto na realidade a outra suíte com espaço bem bacana também como vocês podem ver as janelas elas tem uma ventulação aqui em cima você pode estar fechando a janela e a ventulação lá aqui a área de serviço que a gente volta já pra lá mas olha o espaço desse imóvel e aqui o no caso terceiro banheiro imóvel impecável 10 por 30 4 dormitórios sendo 2 suítes bairro cidade universitária em Joazeiro do Norte Ceará pronto é um casarão pessoal olha esse espaço aqui esse imóvel está custando hoje 450 mil reais um valor que está bem bem conceituado nesse formato de imóvel hoje a gente vende com 3 dormitórios casa aqui casa pronta de 400 então aqui é uma casa que já foi usada porém perfeitas condições olha só o tamanho eu vou até entrar nessa dispensa olha isso 1, 2, 3 4 metros de dispensa você viu cuidado no proprietário fez aqui tudo um metro no muro para não ter infiltração então a casa muito bem zelada a madeira toda uma saranduba e aqui a gente tem a área de serviço coberta caixa d'água lá também coberta caixa d'água 2 mil litros então tá aí pessoal um excelente imóvel disponível aqui na cidade universitária não percam a oportunidade de fazer um bom negócio aqui o seu gás de cozinha fica aqui para não ter problema lá portão você vai criar um cachorro alguma coisa queira ou não você tá seguro aqui pessoal tá feito estamos aqui aguardando qualquer contato tá fala com teu correto amigo vem fazer um bom negócio negócio com segurança um abraço fiquem em paz